Olha só, tô põendo mais forte, sabia? Vou te contar com o segredo. A minha mãe comprou uma vitamina pra mim, mas não é qualquer vitamina não. É a LaVitam. Você nem sabe. Não tem gorda médio não. Tem goticletinha, tô de frutinha. É demais, né? Comprar a LaVitam pra sua filha e seu filho também. Da farmácia mais próxima à sua casa. Tchau, tchau.